A nossa cobertura da E3 está de volta com a vez da Playstation entrar em palco, com uma banda ao vivo para introduzir o novo Uncharted Lost Legacy. O jogo vai sair a 22 de Agosto e conta a história de Lara Croft, perdão, Chloe Frazier e Nadine Ross. Horizon Zero Dawn irá receber a sua primeira expansão de Frozen Wilds. A aventura da Aloy continua para terras mais frias e poderá ser jogado ainda este ano. Days Gone tem direito a um gameplay trailer, desta vez podemos ver um pouco melhor a ação deste jogo de zombies. Não sei bem o que é de pensar acerca deste jogo, não sei se quero jogar mais um jogo de zombies nos próximos tempos. Monster Hunter World é o novo título da saga Monster Hunters e é o primeiro título depois de Monster Hunter Portable 3rd a ser considerado parte da história principal. Uau, 6 anos, hein? E por falar em Monstros, um Shadow of the Colossus Remake, uma boa surpresa por parte da Sony ao apresentar uma versão refeita deste clássico da era da Playstation 2. Definitivamente um título a pegar para quem não conhece e para revisitar para quem já lhe é familiar. Marvel vs. Capcom Infinite irá a sair dia 19 de Setembro. Conta com um Story Mode que já pode ser descarregado uma versão de demo na Playstation Store americana. Na altura do lançamento deste vídeo ainda não há sinal desse demo na loja europeia. Temos um bocadinho mais de Call of Duty World War 2. E chegámos ao campo da realidade virtual com um pouco de tudo. Tivemos um trailer para The Impatient, que parece promissor. Bravo Team parece que vai tirar partido do que o Farpoint fez, mas adaptá-lo para um cenário mais realista. Star Sheld, que... Ah, não. Moss, uma aventura mágica onde o personagem principal é um rato. E mais não sei. E que tal o pescado no Final Fantasy XV? Ok, pronto, as ideias estão mesmo em jogo de táxi, não é? Kyrim Remastered VR! Opa, já chega. A sério. Malta, vamos ser honestos. O jogo tem 6 anos, já foi lançado para todas as plataformas possíveis e imaginárias. Já é a altura de avançarmos para a próxima RPG. Eu tenho mais de 600 horas de jogo. Diverti-me imenso na altura, mas, epá, cheguem. Deixem este jogo morrer, malta. God of War teve direito a um novo gameplay trailer. O jogo está mesmo, mesmo com um aspecto. O Combate Over the Shoulder funciona muito bem com esta personagem e agora é só esperar pelo jogo. Oh, só para lá, não é? Detroit Become Human é mais um título da Quantic Dreams, com mais escolhas. Uma premissa nada original para setting, mas estes títulos captam-me sempre com a atenção com os seus gráficos espetaculares e uma oportunidade de uma boa história. Destiny vai ter conteúdo exclusivo até ao outono de 2018 para a Playstation 4, nomeadamente um strike chamado Lake of Shadows, guerra exclusiva, a nave City Apex, a arma exótica Borealis e o mapa Retribution. E o show fecha com o novo Spider-Man Named Somniac, Marvel's Spider-Man. Este jogo tem um aspecto fantástico. Parece que a Insomniac vai se manter com um gameplay semelhante aos Amazing Spider-Man, com alguns trucos novos na manga. No geral, foi uma conferência com poucas surpresas. Para mim, sem dúvida, Shadow of the Colossus foi, sem dúvida, a revelação por o qual eu menos esperava. O novo Monster Hunter tem muito, muito bom aspecto e, sendo o novo título da saga, estou curioso para ver o que este nos traz de novo. E, claro, o novo God of War. Está espetacular. Não posso esperar para eu poder experimentar. Mas também quero saber quais são os jogos que vos abrigam um apetite. Vou voltar ao Horizon Zero Dawn. Agora eu tenho uma expansão para continuar a história. E o que me tem a dizer deste novo Spider-Man? Viam alguma coisa ali e gostaram? Deixem as vossas opiniões nos comentários e, se estão subscritos ao canal, não se esqueçam de ativar as notificações para saberem quando tínhamos um novo vídeo. Sou o Pedro Freitas, até à próxima e fiquem consoladinhos. Deixem as vossas opiniões nos comentários.